Uma tonelada de maconha apreendida aí na região rural de Abadiânia, três pessoas foram presas por tráfico de drogas. Essa droga aí tá avaliada em mais de um milhão de reais. O Tenente-Coronel Ricardo Ferreira de Bastos, do Graé, que participou dessa ocorrência, tá aqui com a gente e vai falar um pouco mais sobre essa ocorrência. Te agradeço pela sua participação aqui, Tenente-Coronel. Conta pra gente, foi uma denúncia anônima que levou a polícia até identificar e encontrar esse mil quilos, uma tonelada de maconha nesse galpão, né? Bom dia pro senhor. Afirmativo. Foi através de denúncia anônima do Graé Denúncia que tinha uma mulher vendendo drogas em um cadete azul na região de Abadiânia. Nós deslocamos as viaturas para verificar a situação e após a abordagem dessa mulher, constatou a maconha dentro do veículo. Posteriormente, ela informou que também teria um outro indivíduo com mais maconhas dentro de outro veículo, que é uma Evoque branca. Foi feita a abordagem e, posteriormente, também, através da entrevista, chegou ao local onde estava guardado o restante da droga. Esse local é uma fazenda, é uma chacra, tem gente morando nesse local. Ela estava acondicionada ali num galpão. Inclusive, a gente tem as imagens ali que mostram que eles estavam cobertos por lona, né? Esses tabetes de maconha. É, afirmativo. Eles já estavam começando a distribuir a droga, né? E o restante estava dentro desse galpão que está aparecendo na imagem, onde estava acondicionado para começar a distribuição da droga. Mora alguém nessa fazenda? Afirmativo. O terceiro indivíduo que foi preso estava nela. Agora eles vão responder por quais crimes? Eles respondem por tráfico de drogas. Agora, essa droga eles buscavam onde? Eles distribuíam só na região de Abadiana, Distrito Federal também, região? A droga é oriunda do Mato Grosso e a distribuição deles seria a região de Abadiana, em torno de Brasília, Brasília, Goiânia e Anápolis. Agora, tem informações de que era eles, esse pessoal que buscava essa droga ou não? Eles eram responsáveis apenas pela distribuição? Eles recebiam uma droga lá, né? Eles eram os traficantes da região, eram eles, né? Ou seja, outra pessoa... Outra pessoa trouxe, a gente recebeu a denúncia da venda da droga e, consequentemente, conseguimos pegar o restante da droga. Agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação aqui no Balanço Geral amanhã. Pois é, Marcelo, um milhão de reais de prejuízo aí para o tráfico de drogas.